Esse estudo que o IPEA acaba de divulgar é um estudo bastante interessante, vai ser bastante útil para as discussões das eleições municipais no ano que vem, porque ele faz um balanço da evolução das condições de vida entre 2000 e 2010 nas 16 regiões metropolitanas, analisando com detalhes as condições de vida de pequenos territórios dentro dessas regiões metropolitanas, 10 mil unidades de desenvolvimento humano que são, então, analisados em 2000 e 2010. A gente pode observar lá a melhoria de indicadores educacionais, indicadores de renda, indicadores de saúde, mostrando os efeitos importantes de um conjunto de políticas que atuou sobre os municípios brasileiros, em particular nas regiões metropolitanas. Em particular, a gente deve ressaltar o efeito do salário mínimo na melhoria das condições de vida da população, a redução da desocupação exatamente por conta da dinamização do mercado de trabalho e, naturalmente, os impactos positivos do Bolsa Família em assegurar renda, uma renda complementar para um contingente expressivo de população que vive nas regiões periféricas das grandes capitais, como também acesso à educação básica e também a serviços de saúde que passaram a ser estruturados nesses anéis periféricos dessas regiões. Então, enfim, ele só confirma aquilo que se tem apontado em vários estudos, o sucesso que tem sido a estratégia de desenvolvimento social com inclusão dos segmentos mais vulneráveis da população brasileira ao longo desses 13, 14 anos.